E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, assim como eu fiz com a casa do Franklin e a casa do Michael, hoje vamos tentar encontrar aí o trailer do Trevor na vida real, mano. É muito complicado chegar à conclusão de que realmente aquilo ali foi baseado, a Rockstar se baseou na vida real, é muito complicado, é muito difícil, é só algumas referências que a gente pega, mas é bem legal que você acaba conhecendo ali a região, o local onde foi inspirado para fazer o game, beleza? Então se você não viu o do Michael, se você não viu a do Trevor, dá uma procurada no canal, eu vou tentar lembrar, deixar no finalzinho desse vídeo, então assiste até o final e bora para lá. Bom, seguinte, a gente está aqui no trailer do Trevor, como vocês podem ver, é um trailer que tem garagem e tal, e ele é bem velho, esse local aqui é um local assim, de casas velhas, um lugar estranho, e realmente isso existe nos Estados Unidos, galera. Ó, eu vou tentar usar um mod aqui ruim, que eu não estou gostando desses mods aqui, que estão... Olha só, não consigo mexer, meu Deus, peraí, peraí, sobe, 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 aê, 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 aê. Ó, como vocês podem ver aí, essa região é uma região próxima aqui do mar, né, o Mar Álamo, que é o nome desse mar aqui, dentro do jogo, e... caraca, que negócio horrível, mano. É uma região meio deserta, desértica ou deserto? Desértica, né, não sei se essa palavra, ela existe, certo? É pequenininho dentro do jogo, mas se a gente for lá para a vida real, é... vocês vão observar aí que é maior, então fica mais complicado ali de encontrar um trailer, e dizer assim, não, realmente a Rockstar, ela usou, é... esse trailer aqui para inspirar o trailer do Trevor. Mas nós vamos usar dois sites, um eu não conhecia, e é bem legal aí, para você que está vendo esse vídeo, entrar e ficar... vendo, é... que é um site, aonde você... vou deixar o link dele na descrição, aonde ele tem um mapa do GTA V, e tem alguns pontos, que quando você clica, ele mostra, é... da vida real e no jogo, assim, coisas assim que a Rockstar, tipo, deu um Ctrl C, Ctrl V, é bem legal isso aí, galera. Então, vamos entrar aqui nesse site, só para vocês verem aí como tem muita coisa que faz referência na vida real e no jogo, e depois a gente vai para o Google Maps, aonde foi inspirado ali o local na Califórnia, que foi inspirado aonde o Trevor reside, né, onde o Trevor mora. Bom, galera, ó, estamos aqui no site, e como vocês podem ver aí, ó, tem algumas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas, umas em amarelo e outras em vermelho, roxo. Esses locais aqui, ó, você pode ver que dentro da cidade ali, em Los Santos, tem muitas. E você clicando, como eu disse, você vai ver que a referência é muito grande em relação à vida real. Vou clicar nessa amarelinha aqui, ó, ó, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, uma imagem no jogo e uma imagem na vida real. Peraí, peraí, deixa eu clicar de novo. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, acho que tá dando pra... pra... pra ver, ó, Essa aqui é a imagem no jogo e essa daqui é a imagem na vida real, beleza? Então, ó, vou clicar nessa daqui, ó, tá vendo? Vocês podem conferir aí. Essa aqui, ó, é a imagem na vida real, mostra ali a rua, tudo certinho, as letras são pequenas, eu não enxergo muito bem desse daqui onde eu tô. Mas aqui mostra a rua certinho, na vida real, esse site é muito legal. E aqui, ó, você vai ver que tem uma caneca, né, no jogo, ó, tem aqui o local também onde tá dentro do jogo. Então, dá uma olhada, né, abre esse site aí e fica vendo, cara, que eu gosto dessas paradas, sinceramente eu gosto. Ó, deixa eu ver se eu encontro mais uma coisa aqui, ó, o teatro, acho que é um teatro, né? É, deixa eu ver se aparece, deixa eu descer mais aqui, porque às vezes você clica e não aparece. Ó, tá vendo aqui, ó, a imagem no jogo e a imagem na vida real. E tem vários outros pontos aqui, galera, que vocês podem tá observando, casas, ruas, tem muita coisa aqui, ó, deixa eu ver esse ponto aqui, ó. Ó, observatório, isso aqui é clássico, né, isso aqui todo mundo que vai nos Estados Unidos lá em Los Angeles, Eles vão nesse local. Enfim, mas o ponto que eu quero, que a gente vai observar aqui é mais acima. Você vê que não tem um ponto que detalha a casa dos personagens, né? É, então, é, 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 referências bem pequenas que a Rockstar usou pra criar as casas. Até o do Trevor, mas foi mais pro estilo dele, assim, de ser aquele cara malucão, doidão na cabeça, tá ligado? Ó, vamos clicar aqui. Ó, você pode observar aqui a placa, Sandy Shores, e a placa aqui na vida real, ó, que legal. Outra placa aqui, ó, que é essa daqui, se eu não me engano, é a placa próxima ali da casa do Trevor, bem na esquina aqui, ó, da casa do Trevor, ó. Essa placa aqui, ó. Vocês tão vendo, ó, tem essa e tem essa aqui, área restrita, é uma coisa assim que você diz. Ó, se clicar aqui, a gente vai encontrar aquele bar, eu acho que esse aqui é o bar do, não sei se é aquele bar tradicional do jogo, que tem até umas missões ali. E outros pontos aqui, mano, ó, você pode ver que é muito louco, velho. Ó, esse ponto aqui, ó, que vocês tão vendo, ó, deixa eu vir aqui mais próximo. Ó, caixa d'água, olha a caixa d'água aí, ó, que louco. É uma caixa d'água de metal, né, mano, antigona. Enfim, galera, ó, como vocês podem ver ali, ó, aqui, embaixo, vocês podem ver que tem o local, né, é, Califórnia, Nightland, acho que é Nightland, Califórnia, talvez eu tenha pronunciado errado. E aí, você só vai lá no Google Maps, e aqui, já estamos aqui no Google Maps, e como vocês podem ver aqui, ó, essa é a região, ó, daqui da Califórnia, ó, baixa da Califórnia, vocês podem ver aqui que tem o mar, né, e tipo assim, o mapa do GTA V, ele foi adaptado, né, ele foi, né, obviamente que vai, teria que ser adaptado, não teria como fazer a Califórnia inteira, ou Los Angeles inteiro, é muito grande. E essa aqui é a região que a gente viu naquele site, é, e que mostrou aquelas imagens, ó, eu tô, até marquei aqui, que a gente vai precisar vir nesse local aqui, ó, ó, que é o... Bombay Beach, coisa assim, deixa eu girar, e vocês vão ver que é uma região pequena, certo, mas em relação ao jogo, é uma região, é, grande em relação ao jogo, você vê que tá próximo aqui, ó, de um lago, que é o Mar Alamo no jogo lá, certo, Então, esse local aqui é aquele que eu mostrei as fotos, no site que compara ali algumas coisas dentro do jogo, e se você for vir aqui no Google Maps e tentar andar aqui nas ruas, você vai encontrar algumas coisas aqui bem legais, é um pouquinho complicado, certo, é um pouco complicado, mas, pra gente chegar à conclusão de que o trailer é o do Trevor, é bem difícil, mano, é só, a gente tem que ver um trailer aqui e falar assim, ó, esse aqui é o trailer do Trevor, ou esse aqui foi inspirado no trailer do Trevor, ó, nessa região que vocês estão vendo aqui, ó, é uma região que se a gente olhar de cima, é basicamente muito parecido com o... no jogo, né, muito maior e tal, e vocês viram ali que tem um trailer, só que eu não vou chegar à conclusão de... se é esse ou se não é, galera, porque não tem um bem parecido com ele, certo, mas como vocês viram ali, tem um trailer, se fosse o Trevor sai de lá, ou o Steve Org sai de lá, mas olha lá, não é só, cara, aí ia viajar demais, né, mano, aí ia viajar demais, enfim, é... deixa eu ver aqui, vamos avançar aqui nas ruas, tem muita casinha aqui que pode, ó, outro aqui, ó, mas isso aqui já não... já não posso dizer que é o estilo do Breaking Bad, né, cadê o Fusquinha Baja, o Fusquinha Baja, ó o Fusquinha Baja, aqui, ó, o Fusquinha Baja, caraca, mano, muito louco, muito louco, se... se alguém foi lá com a... eu já fui aí de nada, já passei nesse local aí, já... encontrei, já vi, já... aí é God, hein, mano, mas você pode ver que as referências são muito grandes, mano, são muito grandes, cara, eu achei esse site aí fenomenal, mano, deixa eu ver aqui, tem umas casinhas estranhas que não dá pra você, é... entrar, tá ligado? Não dá pra você ver a frente dela, você consegue só ir nas ruas, você consegue só vir nas ruas, enfim, eu vou dar uma procurada no trailer que eu tinha... ah, aqui, ó, é esse? Não, não, não é esse. Pessoal, é... muitos... eu tava vendo num site, eles acreditam que seja isso aqui, ó, apesar de não ser um trailer, não me parece ser um trailer, mas você pode ver que tem uma garagezinha aqui que eles podem ter colocado, encaixado, acreditam que seja esse local aqui, mano, tem uma casinha ali do lado, e tem uma garagezinha aqui, humilde, ó, é, coloca, pega, puxa, até mesmo pela cerquinha aqui, ó, cerquinha, e também pelo fato de tá próximo aqui, ó, do mar, ó, tá vendo, ó, tá próximo aqui do mar, ó, que é a casa do Trevor, assim, ele é próximo aqui da água, né, ó, tem até aqui um esqueminha aqui, e seja isso, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma garagem, e tem aqui a casinha, enfim, dá pra gente analisar bastante aqui, mas como a gente viu lá nesse site, fazendo aqui as referências, ó, a casa do Trevor fica mais ou menos nessa área, deixa eu ver essa casa aqui, que casa é essa, peraí, deixa eu vir mais próximo, não tá abrindo muito, mas esse ponto aqui, ó, igrejinha, ó, deixa eu ver mais algum ponto, outra casa aqui, ó, os estilos das casas, né, que essa aqui foi bem, ó, e o bar, se eu não me engano, a do Trevor, ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa área aqui, ó, se eu não me engano, pra cá assim, ó, próximo do mar, como eu mostrei pra vocês, é, aqui, ó, também, ó, tá vendo, ó, essa entrada, tipo um pier, né, tem aqui também, aqui atrás, ó, se eu não me engano, acho que é aqui, enfim, bom, espero que vocês tenham gostado, se quiser ficar fuçando aí, encontrar um bem parecido e me mandar no Twitter, fica à vontade, mas é isso aí, galera, esse é o local, onde foi inspirado aí o mapa do GTA V na parte do Traverse and Shores, e é isso aí, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral e por assistir, até a próxima, e... Fui!